Poema de Adriana Martins, Nosso Ninho de Amor Esperei você com tanto carinho, imaginando como seria nosso encontro rosto a rosto pela primeira vez. Cresceu forte, coração forte, menino de mãos, pés, corpo todo e personalidade forte. Nasceu o menino, nasceu a mãe, o pai, uma nova vida na família, a família vivendo vida nova e sua alegria sempre contagiante. Mamãe com o coração apertado às segundas-feiras, querendo ficar o mesmo tanto do fim de semana. Mas a semana estava inteirinha pela frente e assim tem sido toda semana. Mamãe e papai amam esse menino, com a benção de Deus que de fato é para nossas vidas. Mamãe dorme menos, mas agora sonha mais. Papai trabalha mais, mas quando chega em casa, se alegra com a proporção bem maior. São dois, mamãe e filhinho, para beijar antes de dormir. São dois, mamãe e filhinho, para beijar antes de ir trabalhar. E nosso ninho segue com o menino crescendo, saudável, feliz, nos completando. Ganhou o nome de rei, Arthur. Ganhou nossos corações para sempre.